Estou fazendo pintura corporal indígena de Kunas, olha só essa aqui, é uma pintura de casco de Buriti, significa para nós, nossa auto-identidade, nossa imagem real. E essa aqui pessoal, é casco também do peixe Chamuata, é um peixinho bem pequeno, significa nossa pintura corporal indígena, chikuna, magta, porque são mais pescados.